Bom dia, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo dentro da minha casa. A casa é sua, pode entrar, Pai, e fazer morada neste dia de hoje. Nos guardar, nos proteger e nos livrar de tudo aquilo que não provenha do Senhor. Eu te consagro a minha vida, a minha família, eu te consagro os meus pensamentos, os meus negócios, os meus passos, as minhas atitudes. Que o meu querer possa ser o seu querer, se não for o seu querer, que ele não se cumpra, que ele não permaneça, porque o seu querer em nós é o melhor para nós. Pai, que o Senhor construa os nossos caminhos conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra. Que o Senhor restaure os nossos pensamentos neste dia de hoje, as nossas veredas. Que nós não venhamos olhar nem para a esquerda e nem para a direita, mas que nós venhamos olhar, Espírito Santo, para o alvo que é o Senhor. Senhor, Pai, restaura, Pai, consagro, Pai, para Ti, o meu filho, o meu marido, que está agora na estrada. Deus, toma a vida de cada um de nós que aqui estamos neste dia. Tem muitas pessoas, Pai, que estão levantando para ir trabalhar neste dia de hoje. Tem muitos pais de família, alguns desempregados, que estão preocupados em levar o pão de cada dia para dentro dos seus lares. O Senhor é o Deus que conhece os corações. Eu te peço, Espírito Santo, que tem muitas pessoas que têm silêncio de frutos em suas vidas. E tem pessoas com barilhos de dons, que nós possamos ser revelados por aquilo que nós realmente somos e não pelas palavras que muitos pronunciam. É melhor o desconforto do que o confronto da omissão. que nós possamos ser omissos, que nós possamos te obedecer a cada dia e a cada instante das nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo permaneça sempre em nós, Pai. Que a Sua luz resplandeça na nossa face, que nós possamos ser filhos obedientes, que nós possamos ser pessoas verdadeiras umas com as outras. Amar de verdade o nosso próximo, como o Senhor nos ama. Pai, eu te peço neste dia de hoje, Espírito Santo, retira, Pai, do nosso caminho, da nossa vida, tudo aquilo que não provenha de Ti, tudo aquilo, Pai, que possa nos afastar do Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, vá de encontro, Pai, com aquelas pessoas que têm andado indecisas, com aquelas pessoas que têm se sentido só, que o Senhor venha a ser o tudo na vida delas, acima de qualquer coisa. Nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de bens materiais, nós precisamos daquilo que o dinheiro não pode comprar, que é a Tua presença. Eu te peço, nesta manhã, em nome de Jesus, vá de encontro, Espírito Santo, com cada uma delas, que o Senhor as convença dos maus caminhos, que o Senhor toque aonde eu não posso tocar. Eu sou apenas um vaso, um instrumento em Tuas mãos. Eu te peço neste dia, Pai, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém? Graças e paz, amados, que o Espírito Santo do nosso Senhor envia os anjos para acampar ao redor de cada um de nós que aqui estamos, para nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal neste dia de hoje. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Graças e paz, amados. Curte e compartilhe esta oração para que mais e mais pessoas sejam abençoadas. Pelo dia de hoje, que o Senhor Vadim encontre com cada uma delas, em nome de Jesus. Graças e paz, amados.